Chegamos em 1961 na nossa série de governantes. Quem assume é Jânio Quadros, que foi eleito com o jingle Varre, Varre, Vassourinha, prometendo acabar com a corrupção. No entanto, ele não fica nem sequer um ano no cargo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Jânio Quadros assume em 31 de janeiro de 1961. É o primeiro a tomar posse em Brasília. Ele foi também o mais votado da história até então, com quase 6 milhões de votos. Como depois entraremos na ditadura, ele acaba sendo o mais votado na história do Brasil até a nova república e com a eleição de Collor em 1989. Só que o começo de governo de Jânio Quadros não foi muito bom. Ele assume um país em crise e vai recorrer ao FMI pedindo dinheiro emprestado. O FMI então topa emprestar o dinheiro, mas estabelece algumas condições como que o Brasil precisava desvalorizar um pouco a sua moeda, precisava diminuir o crédito de empréstimos para o seu povo. E Jânio Quadros então faz, adota essas medidas, adota outras medidas e que acabam dificultando ainda mais a vida do povo. Alguns economistas da época concordavam com a ideia, muitos políticos concordavam com essas medidas. No entanto, o custo de vida ficou muito caro, a alimentação aumentou, o preço, o transporte ficou mais caro. Então ficou muito difícil. A vida do brasileiro já estava, a vida dos mais pobres no Brasil já estava difícil. No final do governo JK, fica ainda mais complicada quando Jânio Quadros assume. Jânio Quadros fica famoso também por ter proibido o biquíni no Brasil. Só que seu governo caminha para o final realmente quando ele cria as missões diplomáticas. Jânio Quadros entendia que o Brasil não precisava ficar só ligado aos países capitalistas. Ele poderia muito bem conversar com os capitalistas, conversar com os socialistas. E ele começa então a mandar membros do governo para a União Soviética, para Cuba, para a China, para fazer negociações. Isso não cai muito bem, principalmente com os militares que já estavam dispostos a dar o golpe desde a época de Getúlio. Ele também condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração do Brasil. Atualmente tem uns inúteis recebendo também, mas isso na época não caiu bem também com os opositores de Jânio Quadros e principalmente os opositores ao socialismo. Logo uma semana depois, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros então renuncia. Ele fica, portanto, menos de sete meses no poder e alega que forças terríveis obrigaram a isso. Só que Jânio Quadros estava, na verdade, era blefando. Ele acreditava que nem o Congresso e nem o povo permitiria que ele renunciasse, até porque a presidência iria para João Goulart. No entanto, nem o Congresso e nem o povo se manifestou e ele acabou realmente deixando a presidência. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, curtam e continuem acompanhando o que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu! Jânio Quadros Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da república, vote em Jânio Quadros. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor.